Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bey, esse aqui é o meu pai, e hoje nós temos um vídeo um pouquinho diferente, isso aqui é uma tag, sabe o que é uma tag, pai? Não, não sabe, tá bem. Tag é um estilo de vídeo que as pessoas montam, é tipo um desafio que você reproduz em vários canais, e esse tipo de tag, até onde eu sei, nunca foi feito com Beyblade, nós somos pioneiros aqui nesse estilo de vídeo, pelo menos no Brasil, nunca vi, mas nunca se sabe. Eu sou cobaia. Exatamente, eu vou estar sendo minha cobaia hoje, porque hoje eu vou estar apresentando para meu pai 10 personagens do anime de Beyblade, eu estou com uns 10 Beyblades deles aqui na mesa, e meu pai vai tentar descobrir a personalidade, o nome, o tipo de Beyblade, o Beyblade e até mesmo a mecânica, então vamos começar. Eu não sei nem o nome de personagem. Exatamente, então eu vou estar dando aqui um apoio para o meu pai, você vai tentar descobrir o nome, a personalidade, você vai olhar, vai ver qual que é a cara que você acha que ele é, você vai tentar descobrir qual é o tipo de Beyblade que ele tem, se é de ataque, defesa, resistência ou equilíbrio, normal. É muita coisa? Não, assim, eu nunca assisti o anime, como é que eu vou saber o nome de personagem? Aí você vai ter que inventar, e você vai ter que adivinhar qual desses aqui é o Beyblade deles. Vocês não estão vendo a mesa, mas meu pai vai mostrar na câmera na hora que ele descobrir qual é o Beyblade, então vamos começar? Vamos lá! Primeira imagem que nós temos aqui. E aí pai, quem você acha que é esse cara? O que você acha dele? Eu acho muito engraçado. Bom, eu conheço dois personagens, então vou para a eliminação. Aquele que a Adriana Beyblade gosta é o Shu. Shu! Esse é o Shu. Você acha que esse é o Shu? Não, é o Valt. É o Valt? Também. Eu acho que o Shu é loirinho, mas acho que é Valt. Tá bem, é Valt. Valt. Vou te dar uma dica. O nome do personagem e o nome do Beyblade sempre começam com a mesma letra. Então se esse aqui é o Valt, a lei que ela vê é o começo. Ah, mas aí é Valt. Porque aqui, vocês estão vendo aqui ou não? Levanta assim, mostra aqui no nosso post. Esse aqui é o Valt. Você é Valt, Valt. Só que esse parece com esse que também é o Valt. Que também parece com esse. Passa para cima assim. Também parece, também, quer dizer, tudo aqui é Valt. Quantas Valt tem? Meu, tem 10 Valt. Você tem 4 Valt. Tá, o que você acha da personalidade dele? Meu, ele tem uma cara, esse maluco aí. Ele tem uma cara assim, daqueles caras tipo Pedro Malazati, sabe? Aqueles caras arteiros mesmo, bagunceiros. Arteiros, bagunceiros. Acho que ele é bagunceiro. Eu acho que ele é bagunceiro. Eu acho que ele é aquele cara que, meu, só pronta. Só pronta. Você acha que ele é do bem ou do mal? Acho que ele é do bem. O cara que só pronta, mas apronta a coisa do bem. Eu acho que ele é... Ele é assim, é o tipo Pedro Malazati. Não sei se é da época de vocês, mas é um... É um carinha que apronta do bem. Sabe o Pedrinho da piada? Toda a piada tem o... Não, o Joãozinho das piadas. O Joãozinho foi e aprontou. Esse cara, esse aí. Tá. Pra mim é gente boa. Do bem. Você acha que o Belize é de... É de que tipo, né? É de ataque? É de ataque. Porque ali, ó. Qual a posição que ele tá mostrando? Aqui, ó. Ele tá atacando. Ele vai atacar. Ele vai pra cima. Entendi, entendi. É aquele cara que não tem medo de nada, não. E eu acho que esse aqui, pra mim é um... Não, cara. Esse aqui foi aquele que nós tivemos de aniversário. Pai, eu não sei. Eu não posso te dar dica nenhuma. É, aquele que... Esse aqui, qual que é? Imperial Dragon. Não, não é esse aqui, não. Então, qual que você acha que vai ser? Não. Então, é esse aqui, ó. Mostra pra câmera. Esse aqui, ó. Esse é um Valkyrie. É, e ataque. Qual que você acha que é a mecânica especial dele? O que ele tem? Que ele tem borracha, tem metal, muda de moda? O que você acha? Ah, bom tempo. Então, ele é giro pra direita. Também. Você acha que ele... Gira pra direita. É um Valkyrie de ataque e gira pra direita. Beleza. Tá pronto pra ela assim. Próximo pra ela assim. Galera, se eu aceitei, dá um joinha aí pra mim. Ó, torção por mim. Já foi um, hein. Vamos lá. Segundo personagem. Quem que é esse cara aí? Vamos começar. Personalidade. O que que você acha que é... Como é que você acha que ele é? Eu acho que esse cara, pelo olhar dele, ele aí, ó. Que ele tá assim, ele é... Parece que é do mal esse cara. Ele é do mal? É tipo aqueles caras que roubam a namorada de todo mundo, entendeu? Esse cara não é... É do mal. Esse cara não é do bem, não. Entendeu? Ele deve... O Chu não é. Porque ele disse que o Chu... A Leila falou que o Chu é um amor. Então, esse aí não é amor, não. Esse aí tem mais cara daqueles, tipo... É, japonês, né? Tipo... O maluco, eu sou do céu. Esses nomes esquisitos aí, não. Mas é... Meu, é tipo Zé. Zé. Todo mundo é Zé e só apronta, entendeu? Esse cara... Meu... Mas você acha que ele é a conta do mal? Do mal. A conta do mal. Tá bem. Então... Qual que você acha que é o tipo de Beyblade que ele usa? Ah, mano. Esse cara não deve ter um Beyblade forte, não. Tem ataque, tem defesa, resistência e equilíbrio. Qual que você acha? Eu acho que ele é... Ele deve ser resistência. Resistência? E esse aqui é o Beyblade dele? É. Tá bom. E aí... Esse aqui, pai, ele é o Fênix. Fênix. Então, letra P. Qual que é o nome desse personagem? Ramiro? Ele complicou ele. Dá um nome pra ele com a letra P. Meu, vou ter que dar um nome brasileiro. Mano, mano. Pedro? Não. Ah, vamos lá. O que que é isso? Não é de Deus, não? Não é? Não. Não. Não é de Deus. Olha a cara de mal dele, meu. Você acha que é do mal, então? Meu, vai. Personalidade. O que você acha dele? Ó, eu acho que ele é do mal. Sabe que ele tá parecendo aqueles caras do Pokémon lá? Que tinha aquela gangue do... Do gato lá. Da Equipe Rocket? Da Equipe Rocket. É um jeito igualzinho, meu. É o cabelo da Equipe Rocket. Ele tem cara de sei lá, meu. Eu tenho um amigo japonês chamar Shiro. Ah, deve ser Shiro isso aí. Shiro? Shiro. Shiro? É. Shiro? Shiro. Shiro. E o bem desse cara é esse aqui, ó. É esse maluco aqui, ó. Mas você conhece esse? Eu conheço? Eu conheço. É o Walker. Não! Não? Esse é o favorito do Indie Burst. Do Indie Burst. Não de Metal, que é o Tempo. Do Indie Burst, o Tempo. Qual que era o que você gostava mais? Eu não lembro o nome nem dos parentes, vou lembrar o nome do Big V. Deixa eu mostrar pra câmera só. Aqui, gente. Esse é o... Não sei. É esse? Então, esse é o meu desejo dele? É o dele. É o meu desejozinho aqui. E que tipo que é? Esse aqui é resistência. Resistência? Existência. Tá, e qual que é a habilidade dele? O que ele faz de especial? Eu acho que ele... Eu acho que ele gira pra esquerda e rouba giro. Gira pra esquerda e rouba giro? É. Tá bem. Então, resistência, gira pra esquerda e rouba giro. Isso. E o nome dele é Shiro. Shiro? Tá sem fácil. Chegou perto, aí eu assinei. Eu percebi só pra não colocar o meu desejo aí. Ah, rouba zero pra mim. Vem aí. Próximo. Pô, é menina? Você decide. Me fala aí. O que você acha dessa pessoa aí? Qual que é a personalidade? É homem, mulher? O que você acha? É forte, fraco, bem, mal? Qual que é a sua opinião? Sabe o que eu... Esse aqui, sabe a impressão que dá? Qual que é? Que aqueles caras renegado. Renegado? Renegado. Foi abandonado pela comunidade. E ele volta pra se vingar de todo mundo. Ele volta pra se vingar. É, tá mal uma pinta de, sabe? De vingador. Aquele cara desaparece, assim. Tive aqueles caras que sai pobre, mendigo, da cidade e volta milionário e quer destruir todo mundo agora. Falei, eu venci uma vida. Ah, entendi, entendi. É esse cara aí. E ó, é esse aqui o dele, ó. Tá, também, ó. Então esse... Qual que é o tipo desse Beyblade? Ataque, defesa? Esse? É ataque. Ataque? É ataque. Ó, porque tem duas estrelas aqui embaixo, ó. Beleza. Tem duas estrelas aqui, mano. Faz sentido, eu acho. É duas estrelas, tá. E qual que é a habilidade desse Beyblade? Que ele faz especial que os outros não fazem? Que ele faz especial, ele gira isso aqui, ó. Ele tem giro livre. Giro livre. Também. Isso aqui é... Para quem serve. Para roubar giro dos outros. Arroubar giro? É. Então ele é um Beyblade que tem arroubar giro. É. Tá, legal. E é bonito, hein, que isso aqui é dourado em... É, que vai ser especial. Da hora, hein. Isso aqui. E qual que é o nome dele? Qual que é o nome desse Beyblade? Fafnir. Fafnir. Com F. Com F. É... Fafnir. Fafnir. Furgus. 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 É. Furgus. Não tem Furgus? Você não vai se falar Furgus no nome dele? Você digna. Bom, tem cara de Furgus. Furgus, então. Furgus e Forgado. Enxerga porque ele apavora todo mundo. É esse aqui, ó. Se você acha... É um próximo. Próximo. É o Coringa. É o Coringa do Batman, meu. Vamos lá, tá? Qual que você acha que a personalidade desse cara? Ele é do bem? Do mal? Ele é forte? Eu acho que ele é louco. Ele é doido. Ele é louco. O jeitão dele é malucão, ó. Tá. Então ele é maluco. É maluco. É maluco. E maluco, você nunca sabe se ele é do bem ou do mal. Mas pelo jeito que ele está segurando aquela moeda ali, ó, entre os dedos... Entendeu? Tá, entendi. Aqui também é um pouquinho de metaforando, tá, galera? O jeito que ele está segurando ali o dedo ali, a moeda ali, ó... Ele não é bobo não, hein? Ele não é bobo. Até o olhar dele é que ele está assim, então você acha que ele é meio... Meio espião. Ele é analista. Muito, muito. Ele é frio calculista. Muito, muito, muito. Entendi. Ele sabe o que ele faz. Meu, esse cara deve ser forte. O Baby Lady é de pau. Esse cara é de ataque. Ele já ataca? Ele analisa bem a situação pra poder atacar e sentar o rei. Tá bem. Então mostra aí qual o Baby Lady que você acha que ele tem. Ah, esse aqui, ó. Vamos lá, gente. Esse Baby Lady aqui que meu pai acha que é o do... Qual o nome dele? Qual o nome dele? Ah, mas tem que falar o nome do Baby Lady. Diabolos. Puts! Em nome de Deus, o Diabos é forte. Deus. É... E... Com D? Nome com D no D? No nome do japonês é o nome com D, né? Dragon. Dragon. Não, Dragon... Dragon. É. Então Dragon. Não, é Dragon. Também, o nome dele é Dragon. Dragon com D e é esse aqui, ó. Tá, e qual que é o tipo de Baby Lady? Ah, que você falou. Qual que é a habilidade especial dele? O que ele faz de especial? Nada. Nada? Não tem borracha. Você acha que não tem nada de especial? Tem nada de borracha. Nada, nada. Nada, nada. Beleza, então. Então, ó, ele não tem borracha, não tem nada de especial, bem-vindo do... Nada, nada. Ele tem... É, um Dragon. Tá bem, Dragon, então. É o L Dragon. Isso aqui, ó. L Dragon. O que você acha? Vamos lá. Próximo. Próximo. Hum... Uma borboleta. Uma borboleta. Uma borboleta, tá bem. Uma borboleta, tá bem. Um de superior, né? E se acha esse cara, hein, meu? Você acha que ele é arrogante? Acho que ele é arrogante. Ele tá subindo assim, olhando os outros em cima, olhando o tanto e olhando pra baixo. Como se ele fosse o... O bam, bam, bam da parada aí. Ah, ele deve ser... É ataque também. É ataque também. É todo mundo de ataque, então. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Imperial Dragon. É o Imperial Dragon. Tá, então, dele também, né? É dele também. Qual que é o tipo de Beyblade? É ataque? Ataque, tá. Qual que é a habilidade dele? Que ele tem direito especial. Meu, esse aqui... Ó, esse Bey aqui, eu sei. Meu, ele gira e, de repente, ele dá aquela disparada, muda a rotação dele. É muito louco esse aqui, né? Ah, é, realmente, tá. Tá, você acertou a mecânica dele. É esse aqui, né? Esse é top, meu, pô. Eu toquei cara esse negócio aqui pra dar de presente, pô. Tem ideia mecânica como uma coisa. Aliás, foi até o Will. O Will que me indicou. Obrigado, Will, por ter indicado esse Beyblade aqui, viu, meu? Tu, Will. Você foi top. Você me deu uma dica. Afinal do ano, tô aí, meu. Tô com o Paraguai, acho que eu tava parceiro na sua casa, hein, não? Então, esse aqui é o Imperial Dragon. E ele deve ser o nome dele. Eu já falei Imperador, mas não pode. É com D. É com D? É com D. Esse aqui? É. É, porque Dragon D. Mas, Imperial. O Imperial é só sobrenome. Ah, Dragon é com D. Isso, qual que é o nome dele, então? Esse aí é um... Tem cara de... Dead. Dead? Dead. 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 De pai, sabe? Aquele cara que... Paizão, assim, ó. Parece que fosse Dead, Dead de morto. Não, não. Tu acha que é o D, A, D, ou não? Não, não. Nada a ver? Não, não. Também, nada a ver. Esse aí, Dead. Beleza, então. Dead de pai, não. Esse cara é meio esquisito, hein, meu. Mas ele é... Pra ir aço, esse cara, hein, meu. Mas ele é forte? Ah, deve ser. O cara que olha com o seu olhar superior, deve ser forte pra caramba, meu. Não, ele dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Tá trabalho, tá trabalho. Beleza? Vamos pro próximo. Galera, quem tá comigo aí, levanta a mão. Faz assim, ó. Tem um negocinho que faz assim, ó. Olha aí. É. Vai. Um emulho. Ah, esse é o Valt. Esse é o Valt? É o Valt. É o Valt. Ah, tem um A na cara dele, não é que é Anarquia? A de Anarquia? Ah, lá. Então você acha que é anarquista? Ah, é. Acho que ele quer devolvar o governo. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Vai se expor aí. Não, é esse mesmo. Isso aí, mano. Tá, tem cara de anarquista mesmo, cara. E aí, só que... Terrorista, entendeu? Ele é terrorista, entendeu? Mas ele é um cara do bem, do mal. Ele tem boas intenções, ele é amigo. Ó, ele é cara do mal porque só aquele carinha que tá ali atrás de cabelo branco pela cara dele, cabelo amarelo, tá vendo? Na foto. Não tem um cara atrás de cabelo amarelo? Tem, tem sim. Olha a expressão do rosto dele. A expressão é do mal. E se ele é parceiro daquele cara, ele é do mal também, meu. Não é bom não. Tá ali nada do bem. Então, ele deve ser o Vault. Vault já foi. Não. Então, ele é... Então, ele não tem o Hyuga. Não, Hyuga é digitais. Vamos passar, então. Qual que você acha que é o tipo de Beyblade que ele tem? Ele tem um Beyblade de ataque. Ataque? Qual o desse que é, então? Me mostra. Esse aqui, ó. Tá. Então, galerinha, esse aqui é o Beyblade do... Tá bem, essa aqui é a Valkyrie. Essa é a Valkyrie. Agora você achou a Valkyrie. Já que você tem o V, o que você acha que é? O nome dele. É o Valkyrie. É o Valkyrie? É o Valkyrie. Esse é o Valkyrie, então. E qual que é a mecânica desse Beyblade? O que ele tem de especial? Ele. Ele gira pros dois lados. Gira pros dois lados? É. Você acha, então, que esse é o Valkyrie e essa é a Valkyrie que gira pros dois lados? Exatamente. Beleza. É isso, então? É isso aí, galera. Tenho certeza. Tá. Vamos pro próximo. Tenho certeza, amiga? E aí? O que você acha desse cara? Qual que é a personalidade dele? O que ele faz de diferente pro universo? Esse cara é do mal também. Ele é do mal também? É. Ele é do mal também. A expressão dele ali. Uma cara do gravo? É. A expressão dele ali, tá revoltado com alguém, viu? Com alguém? Tá. Ele tá, então, sério, assim, tá? Ele tá sem entrada. Tá sem entrada. Ele tá sem entrada e ele tá com raiva. Tá com raiva. Acho que na hora que ele fala leve, ele deve, nossa, estourar, monstro, monstro. Tá, ele é do mal. Ele é do mal? É. E você acha que ele é um cara centrado ou que ele é um cara agitado? Não, é um cara centrado. É um cara centrado. Um cara centrado, tá. Qual que você acha que é o tipo de Beyblade que ele tem? Ele tem um Beyblade de... Tem defesa, resistência, equilíbrio? Resistência. Resistência? Resistência. E qual que é o Beyblade? É esse aqui, ó. É esse aqui? Esse aqui é o Beyblade dele. É a resistência. Porque tem uma bolinha que fica girando aqui, ó. Aí fica girando mais tempo no centro da arena. Ah, entendi. Entendeu? Qual que é a mecânica? Então é a bolinha. É isso que a gente tem de especial. É a bolinha. Exatamente. Esse aí, pai. Ele é o Kerbills com K. Qual que você acha que é o nome do menininho aí, então? É... Kaiko! 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 É nóis! Valeu, Kaiko! Prazer te conhecer. Aqui, ó. Você tá focando. Mas tá aqui, ó. É a obra. Vamos pro próximo. Próximo! Tem a próxima. Meu Deus! Que que é isso, gente? Que que é isso, pai? Meu, ele tem dois fantoches na mão, cara. Escreva o que você tá vendo aí. Que que ele tá fazendo demais. Ele tá fazendo... Ele tá fazendo o teatro de fantoches. Qual que é a... Um gato e um cachorro. Pra que que ele é? Ele é do bem? Ele é do mal? Ele é... Ah, é do bem. Kaiko! Quem faz uma tocha é do bem, pô. É isso. Mas qual que é a personalidade aí? Você acha que ele é um cara inteligente? Que ele é um cara mais... Mais arrojado? Eu acho que ele é um camarada sensível. Sensível? Sensível. Você acha que ele é sensível? Sensível. Pensar. Sensível. É um cara sensível. E só pode ser do bem. Tá, ele é do bem, então. Muito bem. Tá, e qual o tipo de village que ele deve usar, então? Ele deve dar um de defesa. Defesa? É, eu não gosto de atacar ali. Que verdade. Então, mostra aí qual que é o village que você acha que eu dei. De defesa? É. Qual desses dois aí, senhor? Agora... Eu vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui, qual é esse aqui? Esse aqui é o Spriggan. Spriggan. No caso, é Sprizing da Hasbro, mas Spriggan. Com S. Qual que vai ser o nome do nosso camarada dos fantoches? Spriggan? Spriggan com S? Samurai! Samurai? Samurai é gente boa, meu. Eu acho que eu nunca vi um Samurai do mal. E esse gente boa? Samurai. Você tá dizendo? Eleitão de Samurai. Então ele é um Samurai. Samurai é bonzinho, é boa pessoa. Gente fina, então. Exatamente. Da hora. Vamos pro próximo. Próximo. O Derradeiro. Esse aqui vai ser o último personagem. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse é o... Ah, pô, esse cara é galanho, meu. Você acha que ele é galanho? Ah, esse aí deve ser o Shu. Esse é o Shu. Deve ser o Shu. Pode ser galanzão desse jeito aí. Olha lá. Aquela foto dele aqui, um olhar, 43. Olha lá, né? Não é fraco não, né? Não é fraco não. Não, esse aí parece você. Que isso. Até a roupa dele é uma roupa mais atualizada, assim. Então tem muita aquelas pesquisa de capa e tal. Uma roupa mais moderna. Mais moderninha, né? Mais moderninha. Esse aí é top, hein, meu. Gostei desse cara, hein? E é do bem. É do bem? É do bem, é do bem. É do bem. E deve ser ataque também. Ataque também. Tá, então qual cabelete então? Sobrou. Esse aqui, ó. É o Longinose. Longinose, com L. Com L. Qual que vai ser o nome dele então? Não, é... Seria... Lindão. Lindão. Bonito esse aí, hein, meu. Bonito, meu. Lindão, meu, olha. E a Azul até combinou com ele, galera. Olha aí. Show. Gostei desse cara aí, não. Gostou? Gostei dele, hein. É, também gostei. Gente boa, gente boa. Gente fina. Você gostou dele? Eu gostei, eu acho que dá. No anime, você gostou dele? Eu achei ele bacana. Ah, então se ele é bacana, ele é do bem. Você não vai gostar de ninguém no móvel, não? Não, você não. Não vai gostar de você, pô. Você é top esse cara, né? Então o sorrisinho dele é maroto ou não? Gostei, hein. Gostei. É, é bom. Enfim, ó. E o bem dele é esse aqui. Attack. Attack. Então vamos voltar lá no começo, eu vou te mostrar então os personagens, vou falar o nome deles e qual bem leite pra você ver o que você acertou. Vamos lá. Tá bem? Então vamos lá no começo. Mas você gravou tudo o que eu falei, ó? Já vei. Tá gravado, tá na câmera. Não tá na câmera? Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Obrigado.